Olá, vamos agora para a nossa videoaula de hoje. Na nossa videoaula de hoje, nós vamos estar abordando produzir o texto. E nós vamos produzir o texto ali, ó, da página 17, 51 e 66. Porque são as produções dos outros capítulos que nós não fizemos por falta de tempo e por falta de coordenação para vocês poderem estar fazendo isso em tempo hábil, tá certo? Então, aqui, hoje a nossa rotina da aula 6. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês que logo no início a gente sempre fala para vocês o que nós vamos trabalhar e onde nós vamos trabalhar. Nós sempre damos as páginas, porque às vezes vocês vão nos grupos e ficam perguntando para o professor que página que é, que página que é a tarefa. Então, se vocês observarem logo no início, quando a gente pede para vocês deixarem ali o lápis, olha só, está ali todas as páginas que nós vamos passar. Então, ó, nós vamos produzir o texto, vocês vão assistir aqui a aula com a gente, a gente vai falar sobre a produção de texto. Vocês vão somente ler as páginas 17 até 20, 51 e 52, 66 e 67. Somente ler. É só para dar uma base para a produção que nós vamos trabalhar com vocês. Mas isso vocês vão pausar em casa e vão estar fazendo em casa. Essa já faz parte da sua tarefa. Aqui a gente vai falar sobre os elementos que a gente usa para escrever um texto. E nós vamos falar novamente sobre reescrita. A gente vai fazer uma retomada sobre reescrita. Nós vamos reler a fábula, né? O cão e seu reflexo e fazer a reescrita dessa fábula. Isso você vai estar fazendo em casa. E para tirar dúvidas e corrigir as atividades e tarefas com o seu professor pelo aplicativo. No seu material impresso, somente ler. A página 17 até 20. Isso aqui vai nos dar algumas ideias do que nós podemos usar nessa nossa produção. Alguns recursos que tem. Somente ler. A página 51 e 52. Olha lá. Novamente, vai dar alguns elementos. Aqui ele fala sobre narrativa, sobre personagens. E aqui, ó, somente ler também. A página 66 e 67. Então, se vocês observarem, todas essas atividades, alguns de vocês até já fizeram algumas. No caso, a primeira. E muitos de vocês ainda não fizeram as outras. Então, nós vamos aproveitar esse material para fazer a nossa aula de hoje. Lembrando o que é produção de texto. Nós começamos, né? Nós conhecemos alguns inícios, né? O era uma vez. Quando a gente vai falar sobre contos de fada. Um certo dia. Finalmente. Quando as coisas estão chegando numa conclusão no meio da minha história. E de repente, no meio da minha história aconteceu alguma coisa. Um fato. Olha lá. Vou chamar a atenção para a grafia do E. De repente. porque são separados, tá? Se atentem a isso, por favor. Olha os meninos pensando sobre o que seria produção de texto. Produção de texto é colocar as ideias por meio de palavras escritas sobre um assunto que aconteceu. Ou seja, real. Ou que está na nossa imaginação. Que é uma ficção. Ou seja, ele não aconteceu de verdade. Tá? O que que eu preciso fazer para criar uma boa história? E aqui, ó. Eu vou apresentar para vocês cinco itens que eu preciso para estar fazendo uma... para estar criando uma boa história. Estruturação. Parágrafos e pontuações. Então, aqui entra a letra maiúscula. Tá? Início de parágrafo. Entra aqui, ó. A letra maiúscula. Entram os travessões, ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação. E entram as minhas personagens. São pessoas? São animais? São outros seres? Três. Acontecimentos. Os fatos que aconteceram. Os verbos que indicam esses fatos também. Lugar. Foi numa cidade, foi numa casa, foi numa escola. Tem tantos lugares, né? Que pode acontecer. E cinco. O tempo. Quando que aconteceu isso? Quando aconteceu a minha história? Ela aconteceu hoje, no presente? Ela aconteceu no passado? Ela aconteceu no futuro? Tudo isso você vai estar usando como estrutura, tá? Para você fazer uma boa história. E aqui, ó. Eu apresento para vocês uma pequena história chamada Que Festa? E a gente vai usar ela agora na nossa aula. Sobre o item número 1. A estruturação da nossa aula de produção de texto. Ele tem que ter o quê? Ele tem que ter um título. Todo texto tem um nome, que a gente chama de título. Tem que ter parágrafo, que começa com letra maiúscula E afastado da margem. Tem que ter ponto final. No final da frase, sempre tem o ponto final. Se algum personagem vai falar, eu coloco o quê? O travessão. Eu tenho o ponto de interrogação que você vai usar Se a frase for uma pergunta. O ponto de exclamação. Use se a frase for uma surpresa ou um susto. A vírgula. Use para dar aquela pausa na leitura E separar os acontecimentos da sua história. Que festa! Você consegue identificar as marcas de estruturação desse texto? Dê uma olhadinha no nosso texto. Você acha que você consegue ver aonde estão as marcas de estruturação aqui? Vamos ver? Pense rápido. Olha só. Nós destacamos aqui. Com as setinhas vermelhas, nós destacamos os parágrafos. Com esses quadradinhos aqui, esses retângulos em azul, Nós destacamos a pontuação. Olha. Ponto final. Ponto de interrogação. Dois pontos quando o personagem vai falar. Ponto de exclamação. Travessão. E vírgula. Agora, personagens. Ainda dentro da estrutura para criar o nosso texto. Você vai pôr nome no seu personagem? Se você for pôr nome, você vai usar o substantivo próprio. Ou um substantivo comum. Se for um nome, você não vai dar um nome que vai com letra maiúscula no substantivo próprio. Eu só vou falar o menino ou a menina? Então, eu vou usar o substantivo comum com letra minúscula. Características físicas desse meu personagem. Eu vou usar adjetivos para dizer se a personagem é alto, baixo, gordo, magro, entre outros. Características psicológicas. Nós falamos um outro dia, né? Falando sobre Narciso. Olha lá. Usamos adjetivos para dizer se a personagem está triste, feliz, com raiva ou apaixonada. Eles têm poderes? Esse seu personagem pode ser um super-herói, pode ser um super-poderoso. Porque algumas histórias, as personagens têm super-poderes. E aí você, se o seu tiver, você vai descrever. Olha que legal, nós apresentamos aqui, ó, a turma da Mônica. Que a gente vai trabalhar aqui, ó. Nesse personagem que eu estou perguntando para vocês agora. Qual a personagem que eu estou descrevendo? Descrevendo, eu estou contando como ele é. Primeira dica. Tem pouco cabelo. Qual deles você acha que é? Segunda dica. Não usa sapatos. Posso eliminar, então, esse primeiro. Sobraram três. Vamos ver a próxima dica. Não é tão nervoso. Opa! Já posso eliminar a nervosinha da turma. Não gosta de tomar banho. Sobraram só esses dois. Pensa rápido. Qual é o personagem que eu estou descrevendo? É o Cascão. Então, acertou quem falou que era o Cascão. Muito bem, turma. Você consegue identificar personagens do nosso texto? Olha só. Aqui no texto fala sobre o milho, sobre a colher, sobre a cozinha da Dona Maria. Mas será que eu consigo identificar aqui no meio todos os personagens? Vamos ver. Pense rápido. Olha aqui, destacado como substantivo próprio, a Dona Maria. O milho, a colher e aqui o sal, a margarina e o queijo. Percebam que só a Dona Maria está como substantivo próprio. Tanto o milho, como a colher, como o sal, a margarina e o queijo são substantivos comuns. São personagens que estão participando, mas eles não têm um nome. Então, está se referindo ao substantivo comum deles. Agora, nós vamos falar sobre os fatos que são reais e de ficção. Então, na realidade aqui, o que eu tenho de característica? Acontece no nosso dia a dia. Então, é um fato que você vai contar que ele acontece no dia a dia. As personagens são humanas e os animais não falam, como na nossa situação aqui. Acontece em lugares e num espaço de tempo reais. Agora, quando eu me refiro à ficção, olha só. Não é possível acontecer no nosso dia a dia. As personagens têm superpoderes e humanos e não humanos misturam-se. O lugar e o tempo dos fatos podem ser onde imaginarmos. Atentem-se também aos verbos, porque todo fato que acontece, ele é precedido ali ou após um verbo. Então, quando o fato vai acontecer, o verbo também está acontecendo. Você entendeu essa parte? Então, responda antes do tempo acabar. Pense rápido. A cigarra e a formiga é uma fábula, tem sempre um ensinamento no final. Essa é uma fábula que vocês já conhecem, já trabalharam nos outros anos. Mas eu pergunto para vocês, a cigarra e a formiga é uma narrativa que fala sobre realidade ou é uma narrativa de ficção? Pense rápido. Oi, também acertou quem disse que é uma ficção, né? Olha lá, animais, no caso aqui, insetos, né? Falando, conversando, trabalhando. Então, realmente é uma coisa que não acontece na nossa realidade. E agora, um cartaz, eu tenho aqui um cartaz que a gente normalmente, a função do cartaz é o quê? É ser usado em local público para informar as pessoas sobre alguma coisa. No caso desse cartaz aqui, ó, está falando sobre um tema atual, né? Está informando sobre o coronavírus, como ele age. Pergunto para vocês, realidade ou ficção? Pensa rápido. Muito bem, realidade, porque está acontecendo, né? Exatamente. Um outro exemplo. O texto aqui, ó, João e Maria, vocês se lembram dessa história? Lembra que eram dois irmãozinhos que se perdiam na floresta, que encontravam uma casinha de doce, que eles entravam, aparentemente a senhora era bondosa e depois ela se mostra uma bruxa, né? Isso é uma sinopse do conto, usado para contar rapidamente uma história, sem revelar o segredo principal da história. Realidade ou ficção? Pense rápido. Ficção, né? A gente ainda não viu isso daqui acontecer na realidade, tá certo? A Turma da Mônica. E aqui, ó, entre histórias em quadrinhos. É uma história contada principalmente pela fala das personagens, divididas em quadradinhos com ilustrações sobre os fatos. E aqui eu quero fazer uma explicação um pouquinho mais atenta. Vocês percebam que aqui é um ambiente de sala de aula. Isso aqui é realidade ou ficção? Olha, professora, sejam bem-vindos e deem as boas-vindas ao colega de vocês. Este é o Eduardo. Oi, pessoal, podem me chamar de Edu. Bem-vindo, a Magali diz. Oi, Edu, diz a Mônica. Isso daqui que está acontecendo nessa história é realidade ou ficção? Pense rápido. Muito bem, acertou. Quem colocou que é realidade? Porque isso acontece com a gente em sala, né? Nós recebemos colegas novos. Professora, mas tem história da Turma da Mônica que eu acho que não acontece na realidade. Vamos ver? Olha aqui. Nessa daqui, ele vai falar sobre o folclore brasileiro. Lembrando que folclore é o sinônimo de cultura popular. E nós temos exemplos de folclore brasileiro quando a gente fala sobre a cuca, sobre o saci-pererê, sobre a sereia, sobre a mula sem cabeça. E aqui, ó, viagem ao centro da tela. Quem será que está colocando esse termo aqui, né? Que seria viagem ao centro da Terra. Será que isso daqui acontece de verdade? Tem essa história de viajar para o centro da Terra? Tem, acontece na realidade, folclore, textos, imagens, algumas coisas a gente conhece, né? Mas são lendas, são coisas que foram contadas por outras pessoas. Então, será que folclore, será que viagem ao centro da Terra, será que eles são realidade ou será que eles são ficção? Pense rápido. Acertou quem falou sobre ficção. Agora, analisando os fatos do texto. Você consegue identificar os fatos do nosso texto? Vamos ver aqui. Pense rápido. Olha lá. O milho chegou correndo. Olha o verbo destacado. Chegou. A colher admirada perguntou. Olha o verbo. Perguntou. O milho respondia. E os outros assanhados gritaram. Olha só. Você consegue identificar agora os fatos? Então, vocês percebam que normalmente o verbo está ali acompanhando, tá certo? Vamos falar sobre os lugares agora da nossa narrativa. Onde que ele pode acontecer? Pode acontecer em uma fazenda, no espaço, pode acontecer em uma cidade, pode acontecer ainda no seu quarto, numa floresta. Olha só. Olha só, num parque de diversão. Então, novamente, nós colocamos aqui, analisando o lugar onde se passa a história do texto. Aqui no nosso texto, você consegue identificar aonde, qual lugar que isso acontece? Pensa rápido. Pensa rápido. Olha logo no início do texto. Na cozinha da Dona Maria. O tempo, quando aconteceu essa história? Quando aconteceu essa história? Aqui um exemplo do passado. Olha, na era medieval, né? Então, o dragão. Olha lá, o matador de dragão. O outro ajudante. Um tempo passado. Só para ilustrar. Na era cibernética, lá no futuro, olha. O robô regando as plantinhas. Foi de dia? Foi à noite que aconteceu isso? Foi durante uma estação do ano só? Ou ela passou de uma estação para outra? Às vezes, passaram-se todas as estações? Ou ele pode ser atemporal? O que quer dizer atemporal? Quer dizer que eu não consigo identificar quando que aconteceu. Eu não consigo identificar o tempo dessa história. Analisando o tempo, você consegue identificar o tempo que se passa a história do nosso texto? Pense rápido. Olha lá. Esse estava mais subjetivo, porque estava lá no meio do nosso texto, né? Estava um pouquinho mais escondido. Em uma festa junina, né? Vou participar de uma festa junina. Quando que acontece a festa junina? Ela acontece no mês de junho, normalmente, não é assim? Então, aqui eu consigo identificar quando foi que aconteceu a minha história. Você já sabe agora que para criar uma boa história, você precisa saber a estrutura do texto, os parágrafos e pontuações. Criar personagens, pessoas e animais. Relatar acontecimentos, fatos reais ou não, que são de ficção. Então, definir um lugar, uma cidade, uma casa, uma escola. Definir um tempo, presente, passado e futuro. Isso daqui pode ser o seu roteiro de produção de texto. Você pode usar para ver se você atendeu todos eles. Agora, nós vamos nos preparar que na próxima aula nós possamos criar a nossa própria história. Mas antes de criar a nossa própria história, nós vamos fazer uma reescrita. Você lembra o que é reescrita? Reescrita. Re, outra vez, novamente, de novo. Escrita. Escrever. Lembraram? Re mais escrita. Quer dizer, escrever de novo. Reescrita não é copiar, hein, pessoalzinho? Olha aí. Não é para copiar. É para você escrever com as suas palavras, com o seu entendimento. Tá certo? E aqui nós vamos para o nosso texto. A fábula para a reescrita. O cão e seu reflexo. Um cão estava se sentindo muito orgulhoso de si mesmo. Achar um enorme pedaço de carne e o levava na boca, pretendendo devorá-lo em paz em algum lugar. Ele chegou a um rio e começou a cruzar a estreita ponte que o levava para o outro lado. De repente, parou e olhou para baixo. Na superfície da água, viu seu próprio reflexo brilhando. O cão não se deu conta que estava olhando para si mesmo. Julgou estar vendo outro cão com um pedaço de carne na boca. Opa! Aquele pedaço de carne é maior que o meu, pensou ele. Vou pegá-lo e correr. Dito e feito. Lançou seu pedaço de carne para pegar o que estava na boca do outro cão. Naturalmente, seu pedaço caiu na água e foi parar bem no fundo, deixando-o sem nada. Moral, quem tudo quer, tudo perde. Você também pode ouvir a recontagem da fábula no YouTube. Então, se você procurar no YouTube, ó, o cachorro e seu reflexo, você vai achar. Você também pode digitar esse endereço aqui, tá certo? Essa versão aqui é a que mais se aproxima da versão que a professora contou agora para vocês. Mas, se você não achar, você também pode pausar o vídeo depois e ir lendo junto com a professora lá o texto, tá bom? A hora da tarefa. Olha só, a carinha do cachorro. Até o olhinho está esbugalhado, gente. Olha ele olhando para o reflexo. Para fazer essa tarefa, primeiro, você vai reler a fábula, o cão e seu reflexo. Preste atenção na característica da personagem, no lugar onde está acontecendo, nos fatos e no tempo que se passa a história. Segunda dica, em uma folha do seu caderno, reescreva a fábula, o cão e seu reflexo. É como você estivesse contando novamente a história para alguém. Use a maior quantidade de detalhes da história que você conseguir lembrar. Lembrando, você vai usar a maior parte de detalhes. Mas você não pode inventar coisas. Você não pode colocar outras personagens ali. E você não pode estar colocando fatos que não aconteceram na escrita original. Tudo bem? 3. Mande a foto da reescrita para a sua professora no aplicativo para ela corrigir. Aqui, eu chamo a atenção de vocês, porque às vezes o texto vai precisar ser dividido. Então, às vezes você vai ter que mandar duas fotos. Porque às vezes você vai ter que virar o caderno. Ou às vezes o seu texto ficou um pouquinho maior pelo tamanho da sua letra. Procure focar bem nas páginas, no caderno, para a professora poder corrigir o texto inteiro. Tá certo? Aqui, vocês vão perceber que são três passo a passo para te ajudar a fazer a tarefa. Ô professora, mas eu ainda tenho dúvida de como fazer isso. Volta lá na estruturação do texto, tá? Pausa lá e vejam quais são os elementos que estão na produção. Voltando aqui na nossa rotina da aula 6. Do produzir o texto. O que nós vimos, né? Nós falamos sobre a produção de texto. E vocês assistiram aqui junto com a gente. Vocês vão fazer a leitura de 17 até 20. 51 e 52. 66 e 67, tá? Para entender os passos sobre como produzir um texto. Isso daqui, gente, eu volto a frisar. Somente ler. É só para te dar algumas ideias. Aqui, você vai fazer a sua causa. Na sua casa, pausando o vídeo. E aqui, ó. O professor explica os elementos para escrever um texto. E o que é reescrita. Você vai continuar assistindo. Então, você pode pausar. Você pode voltar. Reler a fábula. O cão e seu reflexo. E fazer a reescrita dessa fábula. Tá certo? Lembrando que você pode usar ainda o recurso do vídeo no YouTube. E você pode pausar lá no YouTube também a nossa aula. E tá relendo o texto novamente. Agora aqui. Você vai tirar as dúvidas. Corrigir. Mandar a foto também para o professor. Tá? As atividades e as tarefas. Pelo aplicativo. Com o seu professor. Tá certo? Uma boa aula para vocês. Uma boa semana. Até a nossa próxima aula. Tchau. 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 Tchau.